O alho urbano está muito utilizado na primária brasileira E o seu nome científico é Alim 171 Vale ressaltar que essa planta não é adêmica no Brasil Porém, alguns estados cultivam alho Como o Soto Catarina, Minas Gerais, Goiás e o Grande do Sul E uma região nordeste que é a Bahia O Ceará é um grande importador de alho Ou seja, ele é um grande comprador E cinco seus fornecedores são China e Argentina O município de Itarema tem sua economia baseada sempre na monodutora e na pesca O objetivo do nosso projeto é criar uma nova fonte de economia usando o cultivo de arco Em nossa metodologia, a gente fez primeiramente um estudo A como é a reação do alho aqui no município de Itarema A gente queria saber como está o preço da escola aqui em Itarema Além do mais, a nossa metodologia foi dividida em duas Pesquisa aplicada e pesquisa bibliográfica Na pesquisa bibliográfica, a gente fez claramente uma Identificação botânica do alho Com o objetivo de aprender um pouco mais sobre a planta Um pouco mais de sua origem E ver se é uma receita plantada para ser implementada no solitário a Mêncio E obter o desenvolvimento Logo em seguida, a gente fez uma pesquisa sobre o custo O produto aqui na região brasileira A gente queria ver se esse produto Dá para ser implementado com baixo custo E obter futuramente É um rendimento bastante elevado A gente passou então para a pesquisa aplicada Na pesquisa aplicada, a gente fez o cultivo de alho na escola Esse cultivo foi dividido em três cultivos Que foi o cultivo 1, cultivo 2 e o cultivo 3 No cultivo 1 foram plantadas 24 mudas No cultivo 2, 66 E no cultivo 3, 68 No cultivo 1 foram feitas as avaliações semanalmente No cultivo 2, disenalmente Na terceira semana, na terceira cultivo também semanalmente Assim, a gente fez a avaliação da germinação do alho Usando essa mesma metodologia O mesmo que a gente fez para a avaliação Da germinação, avaliação do crescimento do alho A gente fez com essas metodologias Com análise do dado Com o intuito de esse mandato Para ser implementado no solitário E obter, com o tempo, desenvolvimento apropriado A nossa pesquisa feita A gente obteve que o alho é uma planta adaptada Em diferentes condições climáticas Ou seja, ele pode ser plantado Em grande parte do território brasileiro Segundo Martias A avaliação Essa folhinha aqui Ela pode ser atingida De 50 a 120 centímetros A gente fez com isso A gente fez com isso A gente fez com isso